O preço dos produtos expostos nas vitrines deve ser apresentado de forma clara ao consumidor, mas nem todos os lojistas cumprem a lei. Por isso, o Procon de Porto Alegre está fiscalizando e autuando centros comerciais, revendas de automóveis e lojas de material de construção da capital. A vitrine está linda, tudo combinando, mas a tabela com preços está lá no cantinho e, mesmo assim, não indica os valores de todos os produtos expostos. A lei da precificação é uma decorrência do próprio Código de Defesa do Consumidor que estabelece que toda e qualquer informação a respeito de um produto ou serviço tem que ser clara e ostensiva. O consumidor, quando passa na frente de uma vitrine, tem que ter à sua disposição o preço daquele produto que está sendo colocado à disposição, justamente para que ele possa verificar que gostei de determinado produto, tenho que saber automaticamente quanto ele custa, sem a necessidade da intervenção de um vendedor. Nessa revendedora, o carro, na entrada da loja, está com o preço corretamente afixado. Clus do fundo, sem etiquetas de preço. O local foi autuado pelo Procon. Nos quatro veículos expostos, apenas um apresenta o preço visto. Os demais, um apresenta um possível preço e os outros nem isto. Mercadorias sem preço na vitrine também dificultam a vida de consumidores que gostam de autonomia para comparar preços e decidir quando querem entrar na loja e travar uma relação comercial com os vendedores. Eu gosto de entrar na loja, é um preço fixado e um preço bom. Mas eu várias, eu não vou só numa, eu vou noutras, vejo se tem, se eu me agrado. E é uma forma de tu atrair errado o cliente, né, para questionar só os valores aí, né. Eu não acho correto, bom é ter os preços na vitrine mesmo. Se é uma coisa assim inacessível, nem entro, nem vou perder tempo. Facilita muito para o consumidor. A gerente desta loja entendeu o recado. A gente procura deixar bem claro os preços da loja, conforme a lei também. O próprio dono da empresa exige isso muito da gente, então quanto melhor ficar comunicado o cliente, melhor, né. Quando a loja oferece parcelamento, informações detalhadas sobre a oferta devem também estar na etiqueta.